O meu nome é Fernando Carradas, sou o coronador do curso de design de produtos cerâmico e vidro e em primeiro lugar gostaria de felicitar a direcção pela imposição que colocou a todos os coordenadores na realização deste evento por duas razões, uma porque de facto há muito que a ESAD não tinha uma atividade desta natureza com a intensidade que este evento tem e por outro lado porque ele acontece pelo motivo da comemoração dos 25 anos de funcionamento da ESAD que nos deve de alguma forma fazer sentir pelo menos felizes. Queria agradecer a todos os presentes, obviamente em primeiro lugar, em primeiro lugar também à escultora Bela Silva por ter aceitado o convite que lhe dirigi. A escultora Bela Silva é a primeira dos três convidados ou dos três eventos que o curso dinamizará neste âmbito e foi convidada como artista plástica, como escultora, como ceramista de referência no panorama nacional e internacional e porque de alguma forma nos pode apresentar aos alunos do curso de design de produto uma visão lateral e complementar da área dos seus estudos, neste caso mais relacionado com a sermica embora também tenha trabalhos realizados na área do vidro. Uma breve apresentação, não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir a artista a Bela é formada em escultura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa é mestra em arte pelo Art Institute of Chicago e está representada em diversos espaços as suas mais referenciáveis exposições foram na Anne Nathan Gallery em Chicago na Fundação Ricardo Espírito Santo, no Palácio Nacional da Ajuda e para além disso tem trabalho distribuído por todo o mundo, China e Japão também como referência e portanto passaria a palavra à Bela e desejo-vos que aproveitem esta oportunidade para no fim depois também colocarem algumas questões que considerem oportunas. Muito obrigado. Ok. Então começo com uma peça já bastante antiga, a minha referência, as pessoas que hoje em dia veem o meu trabalho dizem sempre que é um trabalho feito por alguém do Sul com qualquer coisa de Nova Iorque e pronto, não se enganam muito porque sou uma mulher do Sul e que viveu também em Nova Iorque. No início comecei a trabalhar com barro nas Belas Artes, na altura era muito criticada. O meu professor era o Jorge Vieira, aí havia sempre aquela questão do craft porque a verdade é que quando trabalhamos com barro, levamos logo com a alcunha do ceramista, não é? Mas é engraçado porque as pessoas quando trabalham bronze, ninguém diz que é um bronzista mas a cerâmica, o barro, temos essa alcunha. E foi o barro que eu gostei, é que realmente tem N de possibilidades, podemos fazer tudo o que queremos. E nesta altura as minhas referências eram o barroco, a arquitetura. Aqui inspirei-me numa peça do século XIX, de Meissen. As viagens também acabam por inspirar, isto já são peças que eu fiz há 15, 20 anos com a China, com o Japão. Então, vocês depois também podem fazer perguntas, se não estar assim a falar. Esta peça foi do período quando eu trabalhei na fábrica do Bordal Pinheiro. Houve um colecionador que comprou esta peça e um dia chegou a casa, estava o filho com os carrinhos a brincar na peça. Ele ficou com as mãos na cabeça. A parte dos animais. Em termos técnicos, pronto, podemos fazer a escala que queremos, só que o ar tem sempre que circular. Portanto, as peças têm que estar oucas, mesmo assim, mesmo sendo oucas, já são muito pesadas, e tem que haver sempre canais onde o ar consiga circular, senão é a grande fiesta no forno que acabam por reventar, se o ar ficar bloqueado. Mais peças ligadas. Eu também gosto de brincar com a ideia do kitsch. Pegar, por exemplo, o dragão e ficar mesmo no limite do kitsch. O que é que é o kitsch? E pegar muito nos objetos. Aqui foi mesmo pegar no dragão e desenvolver na forma de vaso. Ainda na época do bordal, os animais. Aqui vocês veem pela luz que já não estamos em Lisboa. Já são peças há quatro anos. Há quatro anos. Eu, quando regressei a Portugal, retomei as aulas, mas na altura senti mais tarde que tinha que fazer uma decisão de deixar as aulas para poder dedicar-me a tempo inteiro a este trabalho, e acabei por fazer a opção de estar quatro anos só a concentrar-me na escultura e no desenho. Nesta fase, a temática que eu escolhi foi a natureza. Parti, às vezes, numa folha. Às vezes são coisas muito simples. Uma folha e, a partir de uma folha, desenvolver uma escultura. Esta é já uma encomenda para a parede. Eu gosto de trabalhar para paredes, baixo relevo. E lá está, como vocês podem ver, o barro tem N de possibilidades. Este trabalho aqui já é mais recente. São trabalhos feitos há três anos. Na altura, quando saí de Lisboa para Bruxelas, o início é sempre difícil, quando emigramos, porque, quer dizer, o primeiro ano é muito difícil, porque ainda estamos com um pé no nosso país. Chegamos a outro país, a adaptação não é fácil. Há momentos difíceis. Também a adaptação ao clima. Bruxelas é uma outra luz, não é? Mas depois, ao fim de três, quatro anos, começa a ser diferente. E agora estou numa fase positiva do meu trabalho, que é, de repente, também a cultura flamenga começa a entrar no meu trabalho. E está a mandar imenso gozo a ver a mistura, como é que as coisas reagem com a minha cultura portuguesa. E vocês não têm perguntas, nem nada? Diz. Vamos nos trabalhos que tiveres que abordá-los, usaste sempre moldes? Não. Não, eu não gosto muito de trabalhar com moldes. É sempre que tu não modelar? Eu gosto de modelar. Vais desenhando ao mesmo tempo? Não. Às vezes eu parto de uma ideia de um desenho, mas lá está, há uma altura que depois tens, eu esqueço o desenho para poder viajar, não é? Para deixar a inspiração, senão estou muito agarrada ao desenho. Outra coisa, quando eu faço, por exemplo, uma peça destas, se eu quisesse fazer um molde, o molde ia ser muito complicado. E depois, a verdade é que não me interessa muito a reprodução do meu trabalho. Já trabalhar às vezes com as fábricas, em que há uma peça que é reproduzida, mas realmente quando eu vejo a peça única e a peça reproduzida, acho que se perde muito aquela maneira de trabalhar único. Porque quando eu estou a fazer uma peça, se eu estou a pensar a fazer um molde, ah, isto aqui não pode ser esta forma complicada, porque depois o molde não vai sair com facilinado, e ao pôr mais barro e tapando, vai-se perdendo também muito dessa forma. Portanto, eu trabalhar com fábricas e na reprodução não é realmente... Fiz essa experiência, porque eu gosto muito de trabalhar, terá que estar naquele ambiente das fábricas, com os operários, mas no meu trabalho acho que perde. Acho que não é realmente a finalidade do meu trabalho. Gosto de trabalhar em peças únicas. E agora, é trabalho com barro vermelho? Não, eu trabalho com este barro vermelho, por acaso foi uma experiência, este é um trabalho terracota, mas com grês, com chamote, e aqui funciona também deixar, ao dar o vidrado, deixei algumas partes com o barro, que acabou por funcionar bem a mistura da cor do barro, em que eu aproveitei a cor do barro de base para também, para a parte cromática, acabou por influenciar. Há tanto barro, há o barro preto, há o barro laranja, não é? E agora tenho estado até a trabalhar com diferentes barros. Normalmente trabalho com o grês, o grês permite, o grês permite uma dimensão, que com outros barros às vezes não consigo, às vezes quando trabalho com a porcelana é quando eu quero trabalhos mais minuciosos, pronto, trabalho com a porcelana, a porcelana é... Normalmente as pessoas quando trabalham com a porcelana fazem uma peça em barro, fazem o molde e depois a porcelana líquida. Eu normalmente costumo, mas depois vocês já vão ver algumas peças feitas em porcelana. Estas peças, a dimensão destas peças, quer dizer, não são do meu tamanho, só se eu tivesse assistentes, são deste tamanho, mais ou menos, 60 centímetros, 80, e mesmo assim já preciso de dois homens para pô-las no forno, são bastante pesadas, porque também tem a ver com a minha maneira de trabalhar. Às vezes há artistas quando fazem peças muito grandes, usam também o paper clay com base do papel misturado no barro que permite dar... Mas pronto, eu nunca gostei do paper clay porque parece uma sopa e está ali uma sopa, tens de pôr em cima do gesso para secar e depois trabalhar. Aquilo é tudo uma papa e não, não é para mim. Eu gosto às vezes, a caminho do meu ateliê, eu tenho... Eu parto sempre quase do objeto, não sei porquê, porque, não sei, miúda, uma avó vivia na zona de São Bento, nos antiquários, eu também acabava por visitar casas de pessoas muito diferentes, era capaz de manhã estar na casa de um aristocrata, à tarde em casa de africanos e à noite acabar com ciganos a cantar. Quer dizer, passava por casas muito diferentes, com objetos muito diferentes e eram quase viagens ao visitar essas casas. Então, desde miúda que tive sempre, aprendi-me sempre nos objetos e que colecionei. E hoje em dia, acaba por ter um ateliê também ao pé dos antiquários, que é uma desgraça, passo pela Feira da Ladra todos os dias e às vezes encontro um objeto que depois dá uma ideia. Aqui foi a partir de um canchimbo e com a repetição, dessa forma, criar uma escultura. Este é o meu ateliê em Bruxelas. Vocês veem assim, pronto, eu estou sempre a recolher coisas. Agora resisto, agora tento não passar pela Feira da Ladra e só passar vou pela outra rua porque senão acabamos por acumular muitas coisas. Isto foi da fase do Palácio da Ajuda em que eu inspirei-me num serviço de porcelana em que tinha muitos pássaros. Aliás, havia pássaros no Palácio e depois acabei por inspirar-me e fazer esta exposição. Isto mostra um pouco a técnica. Eu trabalho sempre com rolos. Não me interessa muito trabalhar com roda. Tudo quando é muito perfeitinho não é o meu... Se vocês me pedirem para fazer, se calhar, um cubo, eu tenho imensa dificuldade em fazer o cubo. Pronto, é assim como o cérebro funciona. Gosto de fazer coisas tortas e é assim. E estas formas são sempre trabalhadas a partir do rolo, como nos ensinaram em miúdos, a partir de fazer cobras e assim vou construindo. Em Chicago, eu fiz as Belas Artes em Lisboa e depois fui para Chicago na altura eu concorri nunca pensei que fosse aceito mas fui aceito eu só de Chicago só sabia Al Capone a arquitetura foi uma aventura mas uma aventura que mudou a minha vida para sempre e do qual resultou grandes amizades que ainda hoje resistiram ao tempo mesmo não tínhamos internet naquela época nem Skype e aí notava-se mesmo as distâncias mas foi gostei da maneira do ensino americano em que podíamos ter eu tinha tinha cadeiras em fazer fundição fiz desenho de sapatos quer dizer acabava por ter aulas em disciplinas muito diferentes e isso é muito positivo porque não estamos só a fazer uma só coisa e acho que é importante e eu sabia que estava portanto cheguei a uma escola incrível com uma biblioteca incrível e acabei por ter amigos de diferentes áreas e depois já recebemos a crítica as diferentes críticas é positivo para o trabalho também crescer e aí foi foi onde eu comecei realmente a sério com o trabalho em barro mas os meus professores tinham muita influência de japoneses portanto também era outro tipo de escultura em cerâmica que eles faziam isto são peças antigas daquele período enquanto tinha as viagens as viagens ao oriente eu tive a oportunidade de viajar de fazer exposições no oriente eu gosto infelizmente hoje em dia o mundo está a mudar tão depressa há tanto trânsito eu estive no Vietnam no ano passado quer dizer de repente por mim no meio da estrada como é que eu vou chegar ao outro lado da rua com carros a passar e motos é gente por todo lado não sei acho que qualquer dia até eu viajar vai perder interesse porque hoje em dia quando viajamos vemos muitas mesmas lojas por todo lado mas pronto este é o meu ateliê vocês mais ou menos assim ficam com uma ideia da escala eu na minha vida tive a oportunidade de viver em vários países por um lado eu gosto porque é difícil é difícil cortar o cordão umbilical mas por outro lado acabamos por criar uma distância e ver as coisas de outra maneira também e a nossa própria vida e até às vezes as coisas que são problemas quando vemos à distância não são problemas aqui por exemplo foi numa desses percursos pela Fé da Ladra em que encontrei alguns livros e quando abri as encadernações são lindíssimas o interior com papel lindíssimos então quis aproveitar e fazer um trabalho de porcelana porque estes livros estavam quase que iam para o lixo e é isso de aproveitar um objeto que vai quase para o lixo e dar uma segunda chance de vida este meu ateliê passei um ano para encontrar um ateliê um espaço para trabalhar não foi fácil na altura quando fui para Bruxelas tive que me inscrever como aluna numa escola de Belas Artes noturna onde está cheio de senhoras que acham que são artistas mas pronto depois casaram nunca mais fizeram mais nada e na altura eu estive a trabalhar lá e houve um cego que pediu queria ver o meu trabalho e lembro-me dele a palpar começar a palpar a peça e depois ele disse-me Belas Artes Fantástico e aí eu até chorei acho que foi o maior elogio que eu recebi na minha vida porque ao ver o tempo que ele demorava a ver aquela peça ele ficou cego aos 16 anos e vai esquiar e não sei o que é uma loucura e e e no início no início vi-me como aluna de novo mas acabou por ser uma experiência muito interessante mesmo em relação à professora acabei por fazer uma boa amizade e e a ver lá está e aprender coisas sobre os vidrados e eu não decidi voltar a estudar é assim quando eu quis fazer a escultura em barra cerâmica precisas de um forno e não é fácil quando vamos para um país quer dizer depende do teu budget não é chegar a um país e comprar um grande forno e depois não é teres o forno é teres o espaço para pôr o forno e nessa altura quando eu cheguei a Bruxelas o meu budget também não é elevado e e tive encontrei só ao fim de um ano é que eu consegui encontrar um espaço e só depois é que eu comprei um forno e não ia estar um ano sem trabalhar e então decidi inscrever-me como aluna eu já fui professora e depois é engraçado vermos no outro lado pronto falaste uma influência do Flamengo falaste mencionaste uma influência do Flamengo que está a começar agora só agora é que está a começar a entrar não no barro também no próprio barro pois as cores tudo começa quer dizer onde tu estás acaba por influenciar o teu trabalho se eu estou com o céu cinzento e se estou ao pé do mar com o céu azul de certeza que o trabalho é diferente não é é engraçado há quase aquele filme fumar e não fumar ver olha agora quero ver a minha vida se eu estivesse à frente do mar com o céu azul ou com o céu cinzento mas a verdade é que os Flamengos foram eles que os grandes pintores vêm de lá não é a tradição de pintura é isso é uma luz especial que acabas a ver as cores de outra maneira mas eu gosto de challenge adoro não é fácil porque estás sempre a recomeçar noutros países em Chicago é uma coisa Nova Iorque é outra para onde tu vais é sempre diferente este foi através de uma folha pronto que inspirei-me para fazer esta peça esta peça até gostava de fazê-la em bronze é uma peça quando eu olho vejo-a em bronze aqui é um promenor dos livros eu estava a contar a história que um dia estava a comer em Bruxelas os mexilhões e as batatas fritas que é ótimo e olhei para o meu prato e vi aquelas cascas todas de mexilhão e disse eu tenho que fazer uma peça com isto e na altura eu tinha peguei na ideia do vaso eu disse eu vou a partir da ideia do vaso desenvolver esta ideia e foi durante o ano só trabalhei a partir da ideia do vaso e aí pronto fiz esta peça qual? azul cobalto como é que fiz? com o azul cobalto com o azul cobalto com o vidrado azul cobalto é um azul muito próprio não? e estas peças aqui surgiram na altura já são peças também que eu fiz para o palácio porque o palácio da ajuda na altura tem um móvel com a porcelana de Maison cheio de bibelôs e aqui foi brincar com a ideia do bibelô a porcelana dá para depois fazer é o detalhe pronto e eu aqui costumo trabalhar com os utensílios de dentista é ótimo eu e o meu dentista temos sempre umas conversas eu depois acabo por mudar os utensílios é fantástico e agora é assim como eu trabalho também como eu trabalho com o grejo como eu trabalho com a porcelana com os rolos tenho que deixar porque a porcelana parece quase uma plasticina estamos a trabalhar na peça e a peça cai fica mole temos que deixar secar para continuar a subir a peça e já são peças mais pequenas mas eu gosto muito de escala gosto de peças grandes e depois eu gosto de trabalhar para diferentes tipos de ambientes os palácios ou então também um espaço completamente minimalista aqui foi um convite da escola das artes decorativas em Lisboa e trabalhar portanto com estes espaços barrocos esta peça esta peça eu fiz na altura as pessoas pensaram ah viste as galinhas fizeste os ovos não nem pensei nas galinhas mas o fato é que realmente parece aqui é uma fotografia quando eu estava no Bordal a trabalhar e depois Portugal tem realmente estes espaços fantásticos já viste esta sala cheia de gaiolas este é o tal este é o tal móvel de Maison há um livro muito giro sobre porcelana porque houve uma chamada Arcanum N-U-M que é um livro que fala desta saga da descoberta da porcelana porque os chineses faziam porcelana andavam todos na Europa a tentar descobrir a porcelana e houve um alquimista que lá deu com a fórmula mas esse ficou prisioneio do rei para o resto da vida a fazer mas o livro é mortes é assim é fantástico na altura por exemplo os sapatos que eu fiquei muito conhecida com os sapatos e houve uma altura em Chicago eu fiz mesmo a aula de footwear design e houve uma altura que eu estava indecisa e a minha professora italiana até escreveu cartas para eu ir para escolas em Paris ou em Londres para fazer sapatos verdadeiros só que quando fazemos os sapatos temos que costurar e para mim estar a costurar a ver aquela agulha não deu e acabei dizer olha eu vou fazer isto em barro e aqui foi para o quarto da rainha do Palácio da Ajuda ainda hoje me falam dos sapatos mas a verdade é que eu já não faço sapatos ficou portanto desse período outra peça da época do bordal isto já é Antuérpia isto foi uma exposição que eu fiz em Antuérpia onde eu fiz uma exposição com outro artista eu também gosto de trabalhar com outros artistas por exemplo este artista é belga é o Benoit tem um trabalho muito diferente do meu mais abstrato e aqui por exemplo é um trabalho vocês veem aqui nesta fotografia é um trabalho de três artistas muito diferentes o que fez a mesa o papel que ele fez de parede e a minha peça e acaba por resultar e somos todos artistas muito diferentes e eu gosto às vezes de fazer exposições com pessoas que têm realmente uma estética diferente da minha estou a ver ainda representado em Portugal lá fora tenho trabalhado imenso um quadro do Benoit a mesa também é dele e este foi durante aquele ano em que eu trabalhei a temática do vaso e este são os últimos slides foi do metro de Albalar que eu fiz já houve um período que eu estava muito na narrativa nos contos infantis e foi daí que surgiu este este pronto este este trabalho do metro porque tu pintas não é? tu tens um trabalho de pintura agora tenho pintado menos tenho desenho bastante a tela nunca foi o meu estar a pintar quando estás a pintar aquilo que estás sempre a fazer não é bem eu gosto mais pintar sobre papel é o meu medium pronto o que eu estou mais à vontade e o barro isto é o meu ateliê há muitos anos muitos anos em Lisboa cheio para vocês verem um bocadinho também o ambiente lá está de peças que eu vou colecionando e agora estou com uma exposição em Torres Vedras numa casa do século XVIII que pertence a um colecionador de arte ele morreu ele colecionava arte sacra então o que eles fizeram foi retirar todo o conteúdo o recheio da casa e puseram no museu então tens aqueles móveis fantásticos de arte sacra com os papéis os tecidos damascos e eles convidam artistas e nós depois podemos usar escolher os móveis e nesta altura escolhi três colecionadores para intervirem em três peças minhas e são pessoas também com esta estética do cabinet de curiosidade e foi sempre uma coisa que me fascinou ir à casa dos colecionadores e ver como é que eles metem a minha peça e põem que ele misão cena à volta sempre aliás eu até tive eu desenho muito em museus e no ano passado estive nas casas dos meus colecionadores e desenhei as casas deles com os objetos e foi daí que na exposição de óbitos aqueles pratos azul são as parteleiras dos meus colecionadores que eu desenhei e pronto têm perguntas? eu gostaria de colocar duas perguntas diz uma é como disseste há pouco a utilização desculpa como disseste há pouco a utilização do desenho e o método de produção das peças ou de decisão da sua produção se ela parte sempre do desenho ou por vezes esse desenho aparece no processo de construção quer dizer essa estrutura vai sendo construída ao mesmo tempo vai ser moldado o barro ou se há um desenho nem sempre passa do desenho nem sempre passa do desenho às vezes é uma coisa que eu acho na rua outro como eu estava a dizer do prato foi ali a casca do mochilhão a concha a concha e outra portanto nem sempre passa do desenho nem sempre e às vezes quando desenhamos também fazemos desenhos que depois concretizar aquilo no barro pode ser impossível tu sabes faz um desenho por exemplo com duas pernas sabes que a peça não vai que a peça pois é pesada e com aquelas duas perninhas não vai conseguir vai partir aquela parte e a decisão sobre a cor ela surge também no mesmo momento inicial ou é algo que vai sendo porque percebe-se em diferentes objetos opções diferentes também na cor umas que se relacionam com o objeto de referência com o modelo eventualmente mas outras onde a ausência ou as peças todas elas em branco criam uma outra dimensão de percepção do objeto não é? quer dizer esse momento é difícil porque às vezes temos a forma bem conseguida e às vezes ao pôr a cor se não for bem se não foi bem conseguida não é? acaba por se estragar a forma eu já tive peças até se calhar na forma não tão interessantes em que a cor veio veio melhorar a peça portanto e depois também há as surpresas do forno o forno o forno às vezes é difícil eu trabalho muito por camadas do mais claro para o mais escuro porque depois é difícil se começas com o cobalto você diz ah eu não gosto se vais pôr um branco para ficar mais claro não é um guache o azul acaba por absorver o branco todo portanto é mais fácil começar do mais claro e as minhas peças nunca saem logo à primeira isto vocês veem ah está bem mas três quatro vezes ao forno porque depois há alturas que diz ah aqui tem que ser mais escuro aqui falta um verde aqui pronto depois tem que é raro quando a peça sai bem à primeira é festa no ateliê ponho uma música danço porque não é é raro ser à primeira pronto já agora só mais uma pergunta que é a questão da escala de facto naquelas peças ou na maior parte das peças há uma escala mais ou menos que se pode sim os 70 e os 80 sim e há pouco disseste que o peso era um problema e a decisão pela opção de não utilizar outros materiais que permitissem outra escala faz com que faças nesta escala é isso mas é só essa a razão ou desejavas mesmo experimentar outra escala eu também gosto desta escala as coisas não têm que ser grandes para serem boas não é pode-se fazer muito até agora tenho estado a trabalhar com escalas mais pequenas e também estou a gostar mas há peças realmente que precisam de mais escalas mas eu não tenho que fazer uma coisa gigantesca para ficar satisfeita no meu trabalho não faz sentido estou a dizer isto porque há um slide não é que é uma fotografia onde tu estás num segundo plano e a peça está num primeiro plano essa peça parece ter uma outra escala mas essa peça era grande essa peça era do meu tamanho ok, tudo bem e depois é complicado por essas questões práticas e haver um segundo plano que fizeste com que a peça tivesse uma outra escala pois há as questões práticas porque aquela escala é impossível foi por isso que mas sabes o que pois há as questões práticas por exemplo esses fornos quando trabalhas nas fábricas é muito bom eles têm aqueles fornos que são muito caros em que a parte de baixo sai não é tu pões a peça e empurras quando tens os fornos que tu tens que pôr tens que pegar na peça e a peça não está cozida é muito frágil e tens de pôr a peça assim portanto os teus braços têm que entrar dentro do forno assegurar aquela peça muito grande isso é pá fácil já tem que ser um homem uma certa constituição dois homens entendes porque a peça ali é muito frágil no momento quando não está cozida então às vezes o barro é isso às vezes tens que parar quando estás a trabalhar eu por exemplo eu costumo trabalhar com duas três peças ao mesmo tempo porque há alturas que eu quero estou entusiasmada mas não dá para subir a peça está mola não dá então tem que começar outra peça tem que esperar tens que esperar para poder continuar com o barro estas limitações técnicas mas realmente o meu sonho era ter um forno desses que saem mas o Bill Gates não é o meu amante olha sou o mirador do Yume Caneco que trabalha com escalas de facto brutais pois eu gostava de fazer e de facto alguma espécie alguma forma maneira como tu tratas este trabalho acho que precisa também uma outra escala e um outro tipo de só uma curiosidade de saber se fazia algum sentido vou ficar assim por aqui em termos da escala porque não é fácil não é fácil é muito pesado pronto há as limitações tenho querendo ver uma imagem que era constitui por três peças na seguinte escolha monstro não era uma corujima alvo de inédito como é que se chama corujima ah umas porcelanas três peças de porcelana sim eu vejo ali uma determinada intenção quer ver ou não não foi não mas não houve qualquer foi foi ao caso ok eu vejo eu vejo curioso como é que é esta relação entre a pintura e o e o e a estes estes objetos não é porque eu a primeira vez que eu trabalho foi um trabalho de escultura sim foi aliás eu achava que tu é transformada em cultura eu não sabia que a formação era de escultura sim eles dialogam tu apresentas os dois juntos há seres que se compõem em pintura e semanica sim ou são duas coisas e duas atividades totalmente separadas e não eu agora até estou a fazer um trabalho em que apresento a escultura e o desenho em que há um diálogo entre as peças em que um vem do outro em que a escultura vem deste trabalho de desenho agora estou a fazer esse trabalho porque eu sempre desenhei muito aliás eu fui para sou artista fui para artes porque sempre gostei de desenhar desenhar pronto e houve uma série de alturas que eu tinha cadernos e cadernos desenhos e amigos meus até amigos na Bélgica disse que era uma pena nunca mostrar esses esses diários e a engraçada é quando nós olhamos como somos estudantes de arte e mais tarde se nós olhamos para esses desenhos que fizemos aos 20 aos 22 vai haver ali um fio condutor às vezes é interessante nós olhamos para as coisas que fizemos mais novos mas já com esta distância dos anos e descobrimos essas coisas eu estou a tentar olhar para estes cadernos que estavam um pouco esquecidos que eu não dava tanto valor e agora tenho estado até a inspirar-me nesses trabalhos e continua a ser a mesma coisa comigo tem a ver com este interesse pelo objeto pela viagem eu agora por exemplo no outro dia li um livro do século XVIII que é a viagem no meu quarto e eu disse vou fazer uma viagem a oriente no meu ateliê e fiquei admirada com a quantidade de objetos que eu tenho portanto o viajar sem sair do aquele espaço às vezes quando eu digo a diferença de um artista e de outra pessoa é que realmente tu podes estar a comer um prato com brocos e tu ali vês uma escultura vês uma pintura tantos pintores que às vezes pintaram só um legume ou uma rosa e que deu ideias é o observar que faz essa diferença o olhar e então eu agora é o viajar no próprio sítio porque eu acho que hoje em dia as pessoas viajam andamos todos de um lado para o outro e às vezes acabamos por não observar e de gerir as coisas é sempre esta correria e portanto eu quando olho para esses cadernos vejo que o objeto sempre teve presente este interesse pelo objeto o colecionar eu pego nesta boneca um braço com o encontro que está no meu ateliê quer dizer o ateliê do artista acaba por ser o nosso palco onde nós nos movemos e vou colecionando essas peças e lá está houve uma altura que eu perguntei porque é que há este interesse pelo objeto e cheguei à conclusão das tais caminhadas com o meu avô e das visitas às casas as pessoas estão diferentes mas é interessante realmente olharmos para as coisas que nós fizemos em novos Posso fazer uma pergunta? Diz Pedro Referiste trabalhos feitos por encomenda tu faz alguma distinção na maneira como trabalhas por ter sido pela chef de encomenda e não no interesse totalmente teu? Olha eu não gosto muito de trabalhar por encomenda normalmente são sempre trabalhos que resultam não resultam tão bem porque ali à partida já estou a sentir-me condicionada pronto sabes portanto eu prefiro quando quando as pessoas vão à galeria e compram uma peça porque gostaram daquela peça do que ter uma encomenda normalmente quando olho para os meus trabalhos de encomenda é raro aceitar um trabalho por encomenda mas normalmente sinto que não estou ali nos meus 100% portanto não gosto de fazer trabalhos por encomenda mas há pessoas que funcionam assim não é? mas há muitos artistas que se queixam quando é por encomenda já estão ali a dar muitas limitações eu por exemplo houve uma altura quando vivia em Nova Iorque fazia ilustrações o que era ótimo não precisa de ateliê fazia aquilo na mesa da sala não tinha não tinha naquela altura ateliê porque realmente um ateliê em Nova Iorque é muito dinheiro e o dinheiro já ia para pagar o apartamento e na altura deixei de fazer a ilustração porque já quando trabalhas para a América tens sempre o political correct quando fazes o desenho tem que ter a pretinha tem que ter o chinês tem que ter não sei o que tem que ter ali tudo e depois se a rapariga está com as maminhas um pouco maiores já é um objeto sexual quer dizer é muita coisa e os americanos dizem sempre ah it's fantastic but can you change isto, isto, isto e o can you change disso dás por ti e o desenho já foi todo alterado então já não é o teu desenho já é o desenho deles e isto aconteceu a todos os meus amigos os meus amigos que ganham vida como ilustradores é can you change ai 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 e lá mudam mudam e às tantas já não é o teu trabalho é o trabalho que eles querem e isso não é fácil há pessoas há pessoas que têm feito para isso e outros que não têm então houve uma altura que eu depois disse ah isto realmente foi engraçado a experiência mas não quero fazer da minha vida como ilustradora uma coisa por exemplo o Benoit um artista ele faz faz os desenhos ele até não gosta muito do termo ilustrador faz os desenhos e depois as revistas compram pronto agora quando trabalhas como ilustrador é duro porque todos os meus amigos fazem isso queixam-se imenso que têm que estar sempre a obtecer a essas regras todas fazer uma boa pergunta da experiência que tiveste com o Bordal Pinheiro e depois também com a Vista Alegre com aquelas peças que desenhaste a articulação com a indústria já referiste há pouco a questão de não gostar de peças que sejam reproduzidas sim mas porque eu considero que há um espaço e há uma responsabilidade que a indústria também e neste caso a indústria cerâmica deveria ter e já teve mas que deveria ter na criação de espaços onde os artistas pudessem ter a sua oportunidade não estou a dizer no caso da Bela que já tem um currículo mas eventualmente artistas que estão que têm as mesmas dificuldades na aquisição de um estúdio ou de um espaço de trabalho se achas que seria positivo haver uma mudança na ah claro eu acho ligados a esta área sim sim isso eu vou falar quer dizer muitas das nossas fábricas pertenciam a famílias e essas e as fábricas que passaram agora para grandes empresas e muitas das vezes estas empresas também recebem dinheiro de sei lá uns são donos de construção eles têm e vão para estas fábricas com aquela ideia que esta fábrica também tem que fazer muito dinheiro tem que dar dinheiro então às vezes põem-se a fazer o prato como os chineses fazem a qualquer parte do mundo faz e eu acho que Portugal tem que e muitas vezes eles andam muito nas feiras a ver o que é que os outros andam a fazer o que é que os espanhóis andam a fazer quais são as entendências os italianos andam a fazer eu acho acho que eles têm que se virar para aqui e dar essa possibilidade aos artistas aliás na Bordal devia haver um espaço só para os artistas trabalharem e as fábricas têm estas pessoas que estão à frente das fábricas que muitas vezes são homens com outras formações são pessoas com outras formações que não estão na arte e que para eles estar às vezes a vender eu agora dou aqui o exemplo do Bordal mas está a vender Bordal ou um prato branco é igual ao litro o que interessa é vender e é fazer dinheiro têm que perceber que as nossas fábricas são joias temos aqui coisas como a Viva Lamego na Azulajaria a Bordal Vista Alegre são joias têm um saber as pessoas cá têm um saber único eu estou lá fora eu vejo as críticas que recebem que dizem os portugueses não sabem vender o produto achamos sempre que não somos bons portanto as fábricas têm que trabalhar com os artistas porque o que é que vai acontecer os artistas ao criarem coisas diferentes vai abrir outros mercados e às vezes isso demora tempo não é logo às vezes os portugueses é logo plantam e querem logo que querem chamar árvore e que dê frutos e as coisas demoram o seu tempo não é? isso para mim é triste porque estas fábricas às vezes querem logo o dinheiro o dinheiro não dá às vezes nós temos que ter uma coisa que dá dinheiro e a outra é o nosso bebê que vai demorar tempo e não deixar isso acontecer agora eu fico é farta de ver pessoas às vezes que não têm capacidades e que não têm as habilitações e estão à frente das coisas e realmente tem que haver espaço para os artistas trabalhar só assim o mundo mudou muito e está muito competitivo e hoje em dia as pessoas também trabalhar sozinha é muito difícil hoje em dia ao bem que trabalham com outras pessoas para ajudar ou então é impossível isto está tudo a uma velocidade é incrível como a informação passa hoje em dia portanto as fábricas e nós temos que fazer fazer essa pressão e que as fábricas têm que perceber têm que perceber isso e irrita mais vezes nas nossas fábricas saber que eles dão grandes destaques e também pagam artistas estrangeiros muito dinheiro e quando é para trabalhar com os artistas portugueses dizem sempre que não há dinheiro e vem sempre aquele choradinho que não há paciência temos sempre que fazer omelete sem ovos e isso irrita porque depois sabe-se que pagam muito dinheiro aos outros artistas estrangeiros não é? portanto eu digo eu estive em Portugal depois de Nova Iorca e um bocadinho de paraquedas e fiquei muito farta eu adoro Lisboa sou portuguesa mas sou portuguesa em qualquer parte do mundo a língua é a minha pátria agora fiquei farta de fazer projetos em que depois não pagam em que depois estava sempre a levar as pessoas para tribunal e listam-se porque eu tenho um advogado muito bom ganhava sempre mas demorava 3 anos até ser paga e houve um dia que veio aconteceu-me isso com um projeto ainda por cima as pessoas adoraram e era para uma escola tive 3 anos para receber aliás vocês têm que aprender o artista o problema dos artistas é que não comunicam fica cada um no seu 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 cantinho e os outros aproveitam-se de dizer ah os artistas não sabem bem este dinheiro é um trabalho paga-se não fazer nada sem um contrato o início X no meio do trabalho X na entrega do trabalho X e tem que ser tudo no contrato senão vocês estão sempre a ser lixados é isso que nós também temos que aprender fazer respeitar pelo trabalho um artista não é um maluquinho que vai que ah vem assim umas coisas vivemos do ar somos seres especiais é trabalho todos os dias vou para o meu ateliê e estou lá das 9 até às 7 e é difícil agora temos que dar ao respeito senão estamos sempre e isto é em qualquer parte do mundo na América podem dizer muita coisa dos americanos ah são como crianças mas a verdade é que eles pagam sempre e são muito claros no início não sei, aqui falavam de projetos e nunca falam de dinheiro temos sempre de nós a perguntar ok, where is my money? e eu isso aprendi na América, não tenho medo de falar de dinheiro é o meu trabalho where is my money? é simples portanto fazer sempre respeitar contratos nunca fazer nada só porque senão vai lá, é a minha experiência mais velha e estas coisas têm que ser faladas é assim porque não é só mostrar o trabalho esteticamente, isto é um trabalho muito, é o meu trabalho é muito próprio, com as minhas influências as pessoas gostam ou não gostam mas é um trabalho, é uma viagem, é o meu interior é o resultado daquilo que eu vejo mas é um trabalho sou eu, pronto entende? e eu acho que hoje em dia às vezes agora as pessoas dizem às vezes as pessoas vêm e têm comigo artistas e dizem ah é belo, a cerâmica está na moda eu agora também porque não sei o que o barro adoro agora está na moda mas há muitos artistas se a fotografia estiver na moda uau, a fotografia está na moda também vou fazer fotografia e eu tenho visto muitas posições de cerâmica e que as formas são molos não tem tesão aquilo é mole portanto não é só o barro o barro qualquer pessoa faz é muito mas temos que é uma viagem ao nosso interior ser artista não é fácil e hoje em dia eu canso me parece que toda a gente é artista eu às vezes tenho senhoras vem ter comigo ah eu também tinha muito jeito pintava mas pronto depois casei foi os filhos darling você não é artista casou tem o seu marido que ganha bem a vida não faz já não pinta já não desenha não é artista um artista é aquele mesmo com zero no banco continua a acreditar no seu trabalho e que trabalha e tem que ter muita disciplina e tem que acreditar e não é nada fácil há momentos e eu digo as pessoas gostam do meu trabalho no estrangeiro acho que é um trabalho muito próprio mas há dias difíceis há dias que eu apeteço pegar no martelo e partir tudo porque é que eu estou a fazer mais coisas o mundo está cheio de coisas portanto não é fácil e isto uma banalização da arte dos artistas pronto é difícil para mim portanto vocês agora têm que lutar nós temos aqui fábricas incríveis e não deixar que isto se perca porque realmente é um mundo difícil como é que nós competimos com a Ásia enquanto aqui nós queremos fazer um projeto e nunca nada é possível não é? há muito aquela coisa do português ah eu quero fazer este copo ah mas o copo vem logo a parte negativa a lista do negativo não é? na Ásia tudo é possível eles estão uma dinâmica há dinheiro portanto competir com isto ou bem que competimos com coisas realmente diferentes e temos que deixar de andar a olhar e ir para as feiras ver o que é que os italianos e os espanhóis estão a fazer eu quero lá saber o que é que eles estão a fazer temos que fazer esta viagem ao nosso interior e pronto mais alguma coisa? eu queria fazer uma pergunta acho que estava acabava muito bem se acabar-se aqui mas queria uma resposta prática sobre o trabalhar nas fábricas porque é que acha que do ponto de vista do artista porque é que foi importante para si ou o que é que pode ser diferente de trabalhar na fábrica ao invés de trabalhar no estúdio? de trabalhar aonde? na fábrica? ou no estúdio o que é que acha que é importante para os artistas trabalhar em vão? é sempre importante eu acho que tu tens vivências diferentes não é? porque aprendes coisas diferentes que depois vai e o teu trabalho acaba por absorver essas experiências não é? se tu puderes se tu puderes teres essas vivências para mim o que eu gostei nas fábricas foi trabalhar também com os operários eles tinham tempo para lhe dar a... de ver eles não precisam de tempo é veres todo o processo é estás num ambiente diferente que acaba por te explorar que acaba por te inspirar por exemplo o que eu tive no bordal é claro que aquilo é N de possibilidades eu posso estar 10 anos a colar lagartistas e a fazer formas muito diferentes e rãs e sapos e cobras não é? aquilo é N mas eu por exemplo para mim as peças já estão feitas e estar a fazer a assemblagem quando eu sei que fazer a construção das peças acabo por optar por fazer a construção de peças porque eu gosto de construir gosto de modelar eu modelar agora claro eu podia ficar ali na fábrica a minha vida toda a fazer peças a partir do bordal o bordal é o bordal eu sou eu e quero explorar outras coisas mas é claro se tu puderes estar em fábricas diferentes são experiências que te vão enriquecer isso do ponto de vista do artista não é? sim mas por exemplo isso há bocado que não quer produzir em série ou não gosta e do ponto de vista da fábrica isso é essencial não é? ou seja haver um artista que está lá a trabalhar para o seu próprio trabalho para a sua obra e a fazer coisas muito importantes e que vão acabar por dar visibilidade à fábrica de outra forma mas se calhar é um trabalho que não pode ser utilizado diretamente pela fábrica não me parece? portanto explica aí porque diga eu acho que é um contrato ou seja tem que ser o que o artista ganha qualquer coisa a trabalhar na fábrica a fábrica também tem que ganhar qualquer coisa ou então recebe um subsídio da Secretaria de Estado quer dizer depois depende do contrato que fazes com eles podes estar lá desenvolveres um trabalho que eles não vão vender podes estar ali a desenvolver não é? e depois eles acabam por às vezes eles acabam por escolherem uma peça tua que vai ser reproduzida e vendida e tu aí podes negociar posso estar aqui seis meses ou três meses envolve algumas peças mas uma é para vocês e vocês vão pôr à venda e depois és tu que depois fazes o contrato com a fábrica não é? que estipulas há outras pessoas que podem ir lá só para experiência e eles podem olhar para as tuas peças e no final não gostarem nenhuma para reproduzir e depois és tu que negocias com a fábrica não é? as fábricas depois também cada uma quer coisas diferentes mas eu acho que agora as fábricas até estão mais abertas a trabalhar com artistas vocês têm ali também a fábrica da Alcobaça e pronto deitas fora se deito coisas fora as vezes há peças que vão ao forno três e quatro vezes abandono as peças há coisas que deitas fora e recomendo há coisas que deito mas é raro as vezes quando elas não saem bem também me dá imenso gozo dá-me luta é desgraçado até já vou daqui trabalhar mais percebes também gosto quando dá a luta e há peças que às vezes algumas peças vão ao forno e digo não esta defini parto mas não muito mas já aconteceu em que a cor não saiu nada e quando não consigo alterar e depois que vou partir a peça mas fazem saios ou trabalham assim com isso? faço alguns testes faço alguns testes faço testes de cor também porque pronto porque depois quando estás a pintar a peça estás a pintar com um vidrado que é branco tu sabes que aquele branco no fundo é verde alface no final quando vai ser cozido então normalmente tenho que ter as amostras ao pé de mim para eu controlar mais ou menos as cores mas pronto é sempre mais fácil começar é pintar do mais claro e depois vão escurecendo porque começar do escuro para o claro é que aí já não é possível e mais perguntas? não tenho nada que gostar só de fazer um comentário na questão do arco e que eu acho que talvez seja olhar com uma outra perspectiva para a questão que colocou que é as coisas não são só nessas duas perspectivas ou seja não são só na perspectiva de que o artista vai para a fábrica terá que se adequar àquilo que são os métodos de produção e tornar rentável o seu trabalho nem a impossibilidade de a fábrica por outro lado não poder produzir aquilo que é do artista porque não tem reprodutibilidade existem imensos exemplos onde uma coisa puxa pela outra sem terem que ser a mesma coisa ou seja quando na indústria automóvel desenvolvemos concept cars ou outro tipo de tecnologia com base conceptual ela não vai ser um produto no curto espaço mas é orientador é de alguma forma algo que puxa e ajuda a criar aquilo que há pouco a Bela disse que existia pouco em Portugal é a sua própria identidade e ela pode ficar agarrada a sua identidade pode ser construída nesse espaço um espaço artístico um espaço não reprodutível nessa perspectiva mas pode ser esse o dinamizador aliás o exemplo da Burral Pinheiro e tantas outras empresas em Portugal foi esse desde a sua género acho que se perdeu de vista essa possibilidade e às vezes eles gastam dinheiro também com coisas que não valeriam a pena por exemplo eu vi o catálogo da Vista Alegre em que há uma série de dançarinos e Peter Pan a dançar por cima dos fornos e la loiça epá mostrem o produto para que é que é essa dança toda mostrem the real thing mostrem-me lá isso quero ver o objeto aquela aquela encenação toda acaba por por não se verem as coisas e gastam dinheiro com isso portanto nós temos temos que ser seletivos é isso e às vezes em Portugal é esta dificuldade é com o marketing e acabam por gastar dinheiro em coisas que se calhar não deviam gastar dinheiro e temos que estabelecer prioridades pronto é isso agora realmente se aqui um artista vai trabalhar se nunca é recompensado se não é pago chega a uma altura faz as malas e vai embora quer dizer assim ninguém aguenta não é se não existirem mais perguntas dou por encerrada esta sessão espero que tenham gostado e que tenha sido um motivo para poderem vir a outras muito obrigado obrigado obrigada aplausos aplausos Legenda Adriana Zanotto